Seu Zé, City Bar mais de dois meses fechado, portas abaixadas, como é que está esse retorno do tradicional City Bar? Então, para você, para todos os amigos que gostam do City Bar, porque tem gente que também não gosta do City Bar, está tudo bem, eu fico feliz, claro que a gente fica triste de não poder deixar todo mundo feliz em Campinas ou nessa grande metrópole, mas o City Bar, eu costumo dizer, é que nem berga, berga é um negócio que está na beira do rio, ela berga, mas não quebra, então há muita gente que disse aí que o City Bar ia fechar, que fechou, que estava na falência, eu não, eu sou o único dono do City Bar e posso garantir para você e para todos os amigos que o City Bar cada vez está mais firme do que nunca, depois de dois meses e sete, dois meses e pouco, isto nessa etapa, porque nós lá atrás já ficávamos sete meses fechados também. Não é fácil? Não é, meus amigos, não é fácil. Mas só tem uma coisa, né? A minha equipe, a nossa equipe aqui, sempre de braços abertos para receber todo mundo e sabendo do nosso trabalho, da nossa honestidade, do nosso bom atendimento, que às vezes ele é falho, é porque nós somos uns seres humanos e ser humano falha mesmo, mas por mim não falharia ninguém. A grande verdade é que nós estamos aqui, somos um marco em Campinas e enquanto eu viver o City Bar, não fecha não, ele continua cada vez mais firme, claro, com a ajuda dos amigos, com os amigos vindo aqui, nos visitar, nos dando o prazer de vir aqui tomar a cerveja mais gelada do Brasil, de comer o melhor bolinho de bacalhau e eu posso garantir isso a você. Você quer almoçar baratinho, quer comer um pratinho bem feito? Vem aqui para o City Bar. Você quer comer um bacalhau? Vem aqui para o City Bar. Um abraço a todos e ó, um beijo no coração de quem gosta do City Bar.